Ai, nossa, eu tô tão empolgada porque hoje vai ser o meu primeiro dia de aula na minha escola nova mesmo. E eu tô um pouco apreensiva, né? Eu não sei se vou ter novos amigos ou novas pessoas. Eu não tô tão boa assim fazer amigos, mas eu espero que nessa escola seja diferente, né? Eu já trouxe até meu papelzinho aqui, né? Que tenha todas as informações, meu caderno pra fazer minhas anotações e o importante que é o livro, né? Que na escola usa bastante. Então eu vou guardar todos eles na minha mochila. E, bom, eu vou comer alguma coisa antes de sair de casa porque eu não sei se eu vou ter dinheiro pra comprar coisa lá, né? Porque normalmente nas escolas as coisas são bem carinhas, né? Mas às vezes tem os lanches grátis. Então, bom, eu espero que dê tudo certo no meu primeiro dia de aula. Que eu consiga me, né, ter bastante amizades com pessoas incríveis. E que eu esteja sendo amigas de pessoas certas, né? De pessoas legais e que não façam mal. Então, bom, eu acho que eu já vou indo pra escola porque eu preciso ir mais cedo pra conhecer, né? O espaço em que eu vou estudar. Então eu vou com a minha moto e... Ai, meu Deus, será que alguém aqui da minha vizinhança estuda na mesma escola que eu? Eu espero que sim, né? Porque aí fica bem mais fácil de eu fazer amigos. E até posso mesmo sair com meus amigos, né? Ai, espero que eu ache mesmo pessoas bem incríveis pra fazer bastante amizades. Ai, primeiro dia de aula depois das férias e eu tô muito empolgada, né? Porque eu quero ver se eu arranjo alguma amiga nova. Porque, meu, só tem a Brenda naquela escola e ela é tipo uma valentona. Ela só implica comigo, fala mal de tudo meu. Ela falou mal até do meu bug. Eu já nem aguento mais isso. Espero que tenha uma garota nova que a gente possa ser melhores amigas. Ai, ai, hein? Tomara que tenha um aluno novo pelo menos. Porque só eu sou a valentona nessa escola. Porque eu quero me juntar com essa pessoa nova aí da escola. E a gente vira valentonas ou valentões. Oi! Oi! Menina, eu tô um pouco perdida. Eu não sei onde que é a minha sala, eu não sei nada. Você poderia me ajudar? Já que, bom, você parece que já é aluna daqui, né? Claro que eu ajudo. Qual é o seu nome? Meu nome é Milena e o seu? Meu nome é Camila. Ah, oi, Camila. Prazer em te conhecer. Eu sou nova aqui na escola. Eu literalmente acabei de chegar. Eu tô em Brookhaven faz apenas três dias. Ai, que legal. A gente pode ser amigas, eu te ajudo. Ah, claro, Camila. Perfeito. Eu tô no segundo C, e você? Eu também, é minha sala. Que incrível! Então pronto, já achei uma amiga. Vamos indo, então? Vamos, mas deixa eu te dar um conselho. Qual conselho? Cuidado com a Brenda, tá? Porque ela é a valentona da escola. Ai, tem valentões aqui, valentonas? Tem, infelizmente. Nossa, eu só tô te avisando mesmo. Eu achei que isso daí não existia mais, acredita? Ah, mas existe, amiga. Ai, que horror. Mas tudo bem, Camila. Obrigada por me avisar, viu? Com certeza eu vou me juntar a você. Porque, olha, valentões e valentonas não é pra mim. É, então vamos pra aula, né, amiga? Vamos, né? Vamos. Ah, é aquela garota? Ai, meu Deus, eu tenho medo dela. Vamos, calma. Eu te protejo de qualquer coisa. Ai, tá bom. Vou passar reto, vou passar reto, vou passar reto. Ah, oi! A Luna é nova. Ah, oi! Tudo bem? Eu sou a Milena. Oi, Camila, eu não tô falando com você não, tá? Nossa, mas eu nem falei nada, Brenda. Nossa, mas ela tá aqui do meu lado. Eu fiz uma amizade com ela. Ah, sério? Ela é muito chata, tá? Então, tchau. Mas, prazer. Prazer. Eita, ela realmente é valentona, viu, Camila? Eu falei pra você, ela só me maltrata. Teve um dia que ela me jogou, sabe aonde? Na privada. Mentira, que atrocidade, Camila. E você deixou isso? Eu não tinha o que fazer, né? Ela é maior que eu. Ela enfiou a minha cabeça assim na privada e ficou todo molhado. Horrível. Camila, que horror, de verdade. Eu não quero que isso aconteça comigo. Ah, toma cuidado disso. Você ignora ela, finge que ela nem existe, entendeu? É melhor assim. Vamos pra sala. Ela é da nossa sala? Ai, infelizmente, sim. Senta bem longe dela. Tá, pode deixar. Oi, professora. Ai, bom dia. Milena, senta aqui do meu lado. Ah, eu vou sentar aqui na frente mesmo, não é melhor? Ah, já tem alunos novos. Já estão fazendo amizade com elas, meninas? Sim, eu tô, professora. Sim, eu ainda não. Mas logo, logo sim. Com certeza. Ah, entendi. E bom, gente, a Milena é nova aqui na escola, tá bom? Eu sei. Ela gosta muito de música, né, Milena? Sim. O meu gênero favorito de música é rock. Até porque, olha, eu gosto muito de rock. Eu uso a minha moto preferida porque eu me inspirei. Sério? Você tem moto? Eu também tenho. Sério, Brenda? Que legal. Qual é a sua moto? É o modelo novo? Sim, claro que sim. Aquela vermelha. Meu vermelho é clarinho. Sério? A minha é do modelo passado, mas ela ainda tá funcionando ótimo. Ela é verde. Ah. Quer dizer, ela é branca. Eu troquei de cor recentemente. Ah, entendi. Ah, então, vendo, vocês têm bastante coisa em comum. E você, Camila, gosta de motos? É, eu até gosto, mas não tenho tanto dinheiro. É por isso que eu tenho bug. Ah, bug. Ela tá. Bug. Por que você tá rindo, Brenda? Não tem graça. Porque a moto custa muito caro. Mais caro do que um bug. É, isso é verdade. Você tem um bug, Camila. Ah, mas bugs são bem legais. Porque eles são bons e eles são só... Nem tão bons. Ah, mas eles são de um custo-benefício ótimo para o que custam. E ele pode te levar a qualquer lugar, não é, Camila? É verdade, Milena. Bem, pra mim tem muita diferença um bug com uma moto. Ah, Brenda, não seja tão careta. Deixa as garotas. Eu te conheço, ela faz tempo, professora, então eu faço isso com ela mesmo, com a Camila. Bom, eu não quero me meter nisso, tá? Nessas briguinhas de alunos. Mas eu já tenho uma atividade proposta pra vocês. Olha só. Vocês vão falar dos seus automóveis, já que vocês falaram tanto. Milena, você pode falar da sua moto. Brenda, você também. Falar pra onde vocês já foram, lugares mais longe que vocês já foram com a moto de vocês. E a Camila, a mesma coisa com o bug. Tudo bem, meninas? Tá bom, tô aqui fazendo já. Com certeza o bug dela deve ter até a praça. Ai, eu sou muito perto. Até a praça? Ai, o lugar mais longe que eu já fui, Brenda, sabe pra onde que eu fui com a minha moto? Eu fui pra praia, lá de longe. Não essa praia de Berkeley, foi outra praia. Sério? Aham, e você? Ah, eu fui numas montanhas. Uau. Você é bem, tipo, bem rock'n'roll mesmo, né? Sim, eu sou bem rock'n'roll e também eu gosto desse estilo. Ah, me identifiquei bastante com você, mas tudo bem. É, eu vou fazendo a minha lição também. Eu também. Ah, meninas, se vocês quiserem fazer em grupo quem se identifica com moto, quem se identifica com bug, tá bom? Eu quero com a Milena, porque a gente tem moto. Milena, você quer comigo? É, então, Camila, meio que, tipo, não tem sentido a gente fazer juntos, né? Porque você tem um bug e eu tenho uma moto. É, e eu tenho uma moto com uma Milena. Camila, vai pra lá, vai. Não, mas tudo bem, eu posso te deixar. Eu tô sozinha, tem problema. Ah, tudo bem, eu posso depois... A gente pode marcar de tomar um sorvete depois da escola, então, Camila, pra eu não te deixar sozinha. Tá bom, pode ser. Pode ser? Milena, que pra gente, tipo, ir no shopping? Ah, é que eu acabei de combinar com a Camila pra gente. Bem mais tarde, sabe? De madrugada. Ah, pode ser. Eu adoro sair de madrugada, porque de madrugada é os melhores rolês, não é, Brenda? É verdade, gente. Já sei, a gente pode ir pelas montanhas, aquelas montanhas perto. Perfeito! Eu acho que ótimo. Meninas, intervalo! Vamos, Raimão! Eu tô indo. Camila, me mostra um dia as coisas. Vamos. Eu mostro sim, amiga. Calma aí, só um momento. Milena, você quer que eu mostre as coisas para você? Ah, a Camila falou que vai me mostrar. Pode ir na frente, Brenda. Ah, tá bom. Nossa, você tá toda amiguinha da Brenda, que eu falei pra você tomar cuidado, porque ela é valentona. Mas, Camila, sabe o que é? Eu achei que ela não é tudo isso, não. Ela é um pouco grossa, mas deve ser o jeito dela. Ela foi assim comigo, tá? Ela fingiu que era minha amiga, depois você sabe onde eu fui parar, na privada. Então você toma cuidado. É porque você tem gostos diferentes do dela, dá até pra entender um pouco. Mas eu não achei ela tão careta quanto você disse pra mim. Mas, tudo bem, eu vou confiar em você. Vamos comer, né? Ai, vamos, né? Ai, ai, eita, Brenda, você tá comendo Doritos, meu jogadinho favorito. Sério? Senta aqui do meu lado, então. Vamos, a Camila tá aqui também. Ah, a Camila gosta de maçã. Eu não sou nada saudável. É porque eu não tenho dinheiro pra Doritos, aí eu tô comendo maçã, entendeu? Nossa, é verdade, deve ser pobre, então. Desde o ano passado é pobre. Ela? Não, é porque às vezes eu não tenho dinheiro pra comprar comida. Ai, Camila, por que você não compra outras coisas não, hein? Você é rica, mas não traz dinheiro, parece pra escola. Eu não sou rica não, minha filha, mas eu também não posso fome, só tô economizando, né? Porque as coisas estão caras, as comidas estão caras em casa, então. É, mas daí, pra mim não é nada baratinho. Gente, enfim, meninas, não precisa discutir por causa disso. Tudo bem, né? Todo mundo tá com a sua comidinha, tá com a barriga cheia, né? Sim. Bom, então, perfeito. Camila, a gente pode tomar um sorvete, o que você acha? Ah, vamos. Vamos? Brenda, depois a gente se encontra, então? Tá bom, de madrugada. Perfeito. Meu Deus, vocês vão sair de madrugada. Claro que sim, a gente é dessas, Camila. Você quer ir, Camila? Não, obrigada. Tá bom, nós se intromete, então. Nossa, só grossa. Você que é grossa, menina. Ah, Camila, você vai com o seu bug? A gente se vê lá, então, na sorveteria, pode ser? Sim. Let's go, então. Let's go, tchau. Tchau. Nossa, eu gostei tanto das minhas amizades de hoje. A Camila falou mal um pouco da Brenda, mas, bom, eu espero que elas sejam amigas, né? Ou, sei lá o que aconteceu, mas eu vou ser amiga das duas, né? Eu não posso tirar conclusões precipitadas ainda, porque eu não conheço 100% nenhuma delas. Ai, ai. Vamos comer alguma coisa, Camila. Qual o sabor de sorvete você gosta? Chocolate. Ah, sério? Nossa. Eu amo. Eu não gosto muito de chocolate, eu gosto mais de chiclete. Nossa, mas é tão bom. É, pois é, acho que a gente não tem tanto gosto assim como, né, Camila? Eu achei que a gente teria, mas acho que não. Ah, mas isso não significa que a gente não possa ser amigas, né? É, verdade, você não tá errada. Ah, mas, Camila, mas o que aconteceu pra você e a Brenda não serem mais amigas? E ela realmente é uma valentona da escola, né? Eu vi no intervalo que muita gente deixou de sentar do lado dela com medo. É, porque no começo ela finge que é nossa amiga e depois ela maltrata. Ai, Camila, eu acho que não, viu? Você não quer me contar a história toda. Eu já falei pra você, a gente era amigas, mas até que um dia eu falei pra ela que eu não gostava de Doritos, porque ela gostava de Doritos e eu gosto de Ruffles. Então ela colocou a minha cabeça na privada, foi isso. O quê? Ai, Camila. Ah, às vezes vai ser coisa da sua cabeça. Ai, olha, Camila, tudo bem, então. Acho que você queria algumas fantasias, mas eu continuo sendo sua amiga. Nossa, mas eu não tô querendo fantasia, tem até vídeo. Pergunta pra alguém da escola que você vai ver. Hum, tá bom, pode ser, Camila. Olha, agora eu tenho que me preparar, porque, bom, eu tenho que preparar minha moto, eu tenho que me preparar pra poder sair à noite, né? Então, olha, Camila, obrigada pelo dia de hoje, adorei tomar esse sorvete. A mãe se encontra na escola, então, pode ser? Pode ser, tchau. Tchau, Camila. Ai, meu Deus, agora é a hora de que eu vou me encontrar com a Brenda lá perto da montanha, né? Quer dizer, aqui perto mesmo. Eu não sei onde que a Brenda mora, mas a gente vai se encontrar aqui perto pra gente poder ir pra montanha. Eu vou esperar ela aqui na fazenda, porque eu acho que tem uma montanha aqui perto, então vai ser essa. Eu espero que ela venha logo, né? Porque, ai, já começou a anoitecer e é o melhor horário pra gente poder subir as montanhas com a nossa moto. Bem, eu já tive aqui umas ideias pra falar com umas coisas pra Milena, né? Pra ela não ser amiga de jeito nenhum da Camila e ela tem que vir no meu grupo de valentões. Porque ela não pode ficar, tipo, com a Camila, né? Porque quanto mais pessoas no meu grupo, mais valentões vão ficar do meu lado, como sempre, né? Eu vou falar algumas coisas mal da Camila, tipo, como ela é porquinha aqui, essas coisas. Mas, bem, eu já vou indo com a minha moto porque eu tô um pouco atrasada já. Porque eu só tava pensando em umas coisas e aí eu já vou. Então, tô indo lá. Pra que a gente falou que ia se encontrar lá na fazenda. Então, tô indo lá. Ai, cadê a Brenda, hein? Ah, ela tá chegando ali com a moto dela. Oi, Lorena. Oi, querida. Já tô aqui prontíssima pra gente poder escalar aquela montanha ali atrás. Eita, ó. Verdade. Aquela ali. Mas, é... Milena. Ah, oi. Que foi, Brenda? É, vamos indo com a nossa moto que eu tenho umas coisas pra falar com você. Ah, é fofoca? É. Ah, eu gosto, hein? Vamos, então? Eu amo fofoca. Pode ir falando que eu estou ouvindo. Na verdade, não é tão fofoca. A gente não vai subir por aqui? Vamos. Vamos? É que a minha moto tá caindo. Ai, meu Deus. É meio difícil mesmo. É pra mim um super desafio. Mas, o que você tem pra falar pra mim? É. É muito divertido. Mas, bem, vem cá. Pode ir falando, Brenda. É... Vamos por aqui, ó. Sabe a Camila? Ah, o que que tem a Camila? A Camila, às vezes, ela tira sarro de mim, sabia? O quê? É sério isso? Sim. Ai, acho que não vai dar certo subir por ali. Mas, pode ir falando. A gente vai a pé mesmo. Mas, como assim, ela tira sarro de você, é verdade? É verdade. Ela fica com essa historinha que ela faz que eu sou super do mal. Mas, eu não sou tão mal assim. Ah, você é um pouco do mal sim, né? Que eu sei. É, nem tanto. Ai, sei. Vamos subir, então, andando? Porque eu acho que com a moto não vai dar certo. É. Mas, como assim, Brenda? Ela não é super legal? Comigo, eu achei ela super legal, acredita? É porque ela se faz de amiguinha dos outros. Meu Deus, mas como assim? Você tem que me explicar direito aqui em cima. Pronto, perfeito. Aqui, pronto. Conseguimos. Como assim, Brenda? Me explica isso. Assim, ela é super porquinha e ela repete a roupa duas vezes. O quê? Duas vezes por semana. E também... Meu Deus. Ela tira caquinha do nariz e cola. Não! Meu Deus! Ela é super porca mesmo. Então, por isso que você, às vezes, não gosta de falar tanto com ela? Por causa disso? Justamente isso. Sim, porque ela é bem porquinha e também ela só toma banho uma vez, duas vezes por semana. Isso é muito pouco! A semana tem sete dias e ela só toma duas vezes. Eu não acredito nisso, Brenda. Olha só, você tem toda a razão. E, assim, eu reparei que eu e você, a gente curte tudo igual. A gente curte rock and roll, a gente curte motos, a gente curte, tipo, escalar juntas. E eu e a Camila, a gente não tem nada em comum. Eu gosto de bug e tomar sorvete de chocolate. Eu gosto de sorvete de chiclete. É, e também eu gosto de Doritos e você também. E ela gosta de frutas. Então, eu acho que não combina nada. E eu acho que você tá certa de fazer isso com ela. Até porque ela, ela é super nojentinha e eu não gostei. Amanhã mesmo a gente vai chamar ela de caquinha de nariz. Isso, pode ser. Pode ser. Então, eu vou indo. Brenda, muito obrigada pelo passeio de hoje. Hoje você me fez enxergar quem é a Camila de verdade, viu? Vamos juntas. Eu acho que eu te conheço do meu bairro. Ah, você mora na rua da frente? Sim. Ah, quer saber? A minha casa é vermelha. O que que eu levo a gente? Depois a gente chama um guinchu pra sua moto, ó. Acabei de chamar a minha moto aqui. Ai! Não foi a minha moto. É, deu um pouco errado. Sobe aí, amiga. Ai, esse é o subido. Peraí. Vamos lá. Sobe aí que eu levo a gente. Vamos lá. Você é bem radical agora, hein? Vai! Let's go! Let's go! Let's go! Ai, eu tô muito animada pro dia de hoje, né? Que eu fiz uma amiga e finalmente... Mesmo que ela seja um pouco amiga da Brenda, mas mesmo assim eu gosto dela, né? Tô muito ansiosa pra ver ela. Bom, hoje é meu segundo dia de aula e, contrário do primeiro dia de aula, eu já estou achando coisas diferentes. Que nem, ontem eu era amiga da Camila, mas hoje eu já sou amiga da Brenda, a valentona da escola. Ela me chamou pra eu participar do grupo de valentões e é isso mesmo que eu quero. Eu acho que combina muito super comigo, na verdade. E com a Camila a gente não tem nada em comum e eu descobri coisas que eu não gostei dela. Então, eu vou me juntar sim com a Brenda, porque eu acho que nós vamos ser um par perfeito ali pra gente poder, tipo, fazer muitas brincadeiras na escola e causar bastante, né? Então, um par de amizades perfeitos vai ser eu e a Brenda. Então, eu vou chamar ela agora pra gente ir pra escola e começar a brincadeira, né? Porque eu vim pra estudar, mas eu também vim pra dar uma bagunçada aqui na escolinha de Brookhaven, né? Então, eu vou chamar minha amiga, a Brenda! É a Milena! Oi, Milena! Tava comendo Doritos! Ah, é? Tava comendo Doritos? Sim, e tava bebendo Coca-Cola! Ai, que tudo, amiga! Você tá preparada pra hoje? Vem aqui fora conversar comigo! Tá bom, tô aqui! Perfeito! Ó, hoje a gente vai fazer muitas coisas, tipo, a gente tem uma corrida de motos, tá? É, eu organizei uma corrida de motos pra gente! A vencedora leva sorvete! Que boa ideia, menina! Então, vamos indo pra escola, eu vou com a minha moto primeiro, tá? Mas a gente tem que chegar juntas, bora! Bora! Por que é que chega primeiro? Em um, em dois, em três e já! Ah, não! Não acredito que eu perdi! Oi, Milena! Essa caquinha de nariz! Caquinha de nariz! Caquinha de nariz! O que foi isso? Ai, Camila! Por que você tá me chamando assim? Você não é minha amiga? Ela não é, mas ela é minha best friend! É que assim, né, Camila? Eu fiquei sabendo alguma coisa de você que eu não gostei tanto! É... E também, olha só! Eu gosto de motos, você gosta de buggy! Eu gosto... Isso é muito... Isso é incomum! É, e eu gosto de dorizos e você gosta de mançã! Eu gosto de sorvete, de chiclete e você gosta de baunilha! Que coisa em comum nós temos? Nada, Camila! Nossa, mas eu achei que a gente era amigas, eu tô muito triste! Eu tenho muito em comum com a Milena! Eu gosto de sorvete, de chiclete... Mas, Brenda... Eu gosto de dorizos... Deixa eu falar, Brenda! Eu gosto de Coca-Cola, eu gosto de moto! É, isso aí! Deixa eu falar, eu nunca fiz nada pra você, Brenda! Olha, Camila, não dá pra te defender! Infelizmente, eu achei que você era uma pessoa, mas você é outra! Então, a partir de um momento, não fale mais comigo! Senão, a gente vai falar que você é caquinha de nariz pra escola inteira! Sim! Pode ir embora, Camila! Pode ir embora, vai chorando! Chora! Você viu como ela saiu chorando? Sim! Era assim, o jeito que eu imaginava! Eu também! Eu não acredito que agora eu não tenho nenhuma amiga! Eu tava tão ansiosa, né? Porque tinha uma aluna nova! E a Brenda faz isso comigo! Eu não fiz nada pra ela! Ela colocou minha cabeça na privada, mas eu nunca nem falei mal dela! Olha, Brenda, é melhor a gente entrar pra escola, senão a gente vai ficar atrasada, né? Vamos! Verdade, vamos! Antes que a diretora vem! É, mas... Ah, nem ligar pra Camila, ele chora! Ai, a Camila... Ai, eu não sei se eu me senti bem fazendo isso com a Camila! Ela foi tão legal comigo no primeiro dia de aula e agora ela tá ali chorando! Será que eu fiz a coisa certa? Ai, eu acho que sim, né? A Brenda falou que a Camila fez coisa errada, ela faz umas coisas estranhas... Melhor eu acreditar na Brenda mesmo, né? Melhor eu ir pra sala! Ai, Camila, eu sinto seu lugar! Oi, professora! Oi, professora! Hum, as coisas não estão bolas por aqui hoje, né? Ah, tá ótimo, professora! Tá ótimo! Bom, meninas, hoje vocês vão falar uma coisa bem legal, vocês vão falar coisas que vocês faziam quando eram crianças e que ainda fazem hoje! Professora, a Camila faz uma coisa que ela fazia quando era criança e ela ainda faz hoje! Ela come caquinha de nariz! O quê? Camila! Não, é mentira isso, professora! Ela tá inventando mentira de mim! É mentira! Olha, professora, a Camila faz isso mesmo, viu? É verdade! Eu vou sair da sala! O quê? Não, Camila! Brenda! Ei, meninas, é melhor vocês resolverem isso, senão vocês vão ficar com detenção! Vamos pra detenção! Brenda! Vamos logo, vamos logo! Meu Deus, mas Brenda, peraí, peraí, vamos conversar aqui rapidão! Eu sei o que você quer dizer! Será que a gente fez a coisa certa? Então, eu acho que não! A Camila foi uma pessoa tão legal comigo! Eu acho que, infelizmente, a gente fez a coisa errada, na verdade! Milena, também eu não senti muito bem sobre isso que eu falei com ela! Sobre o que a gente fez, né? E aí eu fiquei muito triste por dentro, mas por fora eu ri, porque todo mundo acostuma que eu sou valentona! Pois é, Brenda, eu acho que a gente não fez algo certo, ainda mais eu, que conheci ela ontem e achei ela incrível! E, bom, você também tá errada! Acho que a gente devia falar com ela agora! Sim! Ah, Camila! Camila! Não, não, não vem aqui! Camila? Vocês vão me zoar! Camila? Camila, a gente quer falar com você, por favor, vem aqui! É! A gente se arrependeu! Vocês não vão me bater? Não! Ai, o que foi? Eu nem fazia nada com você na privada! É, Camila, a gente quer muito te pedir desculpa pelo que a gente fez! A gente não achou nada legal! A gente viu que isso é coisa, tipo, muito infantil da nossa parte! É! Eu fiquei bem chateada porque eu queria ter amiga, sabe? Mas ninguém nunca quer ser minha amiga e me tratar mal desse jeito! Mas, Camila, a gente quer ser sua amiga, né, Brenda? Sim! Vocês não tão brincando comigo? Não! E, Camila... E, Camila... Fala a verdade, Brenda! Fala que você me falou mentiras! Porque a Camila nunca fez isso! É, eu falei mentiras sobre você porque eu queria ser amiga da Milena e não que você seja amiga dela! Eu tenho inveja de você com a amizade da Milena e também eu sempre quis ser sua amiga! Mas, no fundo, eu não queria! A gente pode virar amigas, então? É claro! A gente seria o trio perfeito aqui na escola! E me desculpa pelo tudo que eu te fiz e te falei, Camila! Eu fui uma péssima amiga! Tudo bem, eu desculpo vocês duas! Sério mesmo, Camila? Então a gente vai ser o trio inseparável? Sim! Sim! Então, galera, essa foi a nossa historinha de hoje! Espero muito que vocês tenham gostado! E se vocês gostaram dessa historinha, já deixa o... Like! Que ajuda bastante a gente pessoal! Então deixem aí também nos comentários o que vocês acharam dessa historinha, gente! Coitadinha da Camila, que sofreu na mão das duas valentonas, né meninas? É verdade! Sim, coitada! Eu que fiz ela e eu que fiquei com dó! Eu também fiquei com dó, gente! Eu também! Coitada! Mas olha só, gente! Tainha dela não pode maltratar nenhum colega da escola, gente! Verdade, gente! Isso mesmo! E também, eu achei uma boa parte que a Brenda e a Milena fez no final! Isso mesmo! Elas se arrependeram dos seus atos, gente! Sim! Então é isso, gente! Se inscrevam aqui no canal se você ainda não é inscrito, pra vocês não perderem nenhuma de nossas novidades, nossos vídeos! Ative o sininho também! Isso mesmo! Então é isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado! Um super beijo pra vocês! Até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau! Tchau!